A CIDADE NO BRASIL A TV Oragás esteve no local para acompanhar o destino a ser dado pela PGR ao empresário constituído arguído há cerca de 15 dias, mas uma equipa de segurança no local, tudo fez para impedir com que a imprensa fizesse o seu trabalho. Estamos a fazer o nosso trabalho, senhor. Estamos a fazer o nosso trabalho. Ou se quando ficar ali, quando ficar ali, saia, saia, por favor. Na tentativa de abordar o advogado de São Vicente para prestar informações sobre o destino dado ao seu constituinte, este também meteu-se a correr. Mas fontes próximas à TV Oragás informaram que o marido de Irene Neto, filha do primeiro presidente da República, foi levado à comarca de Viana, em Luanda. A CIDADE NO BRASIL